Estreia com Carlos número 1, Edevaldo número 2, Oscar número 3, Luizinho número 4, Júnior meia dúzia, Batista 5, Terezo 8, Renato 10, Chita 7, Sócrates 9, Zé Sérgio número 11. A seleção da Argentina de Menotti que falou muito antes da partida, Filhol número 1, Holguin número 4, Galvão número 2, Passarela o Capitão número 62 e Tarantini lateral esquerdo número 3, Gadiego 5, Ardil 18 e Diego Maradona número 10, Bertone 7, Ramon Dias número 9 e Barbas que entra no lugar de Valência com o número 15. Lembrando que para o Brasil, uma derrota estará afastando a seleção brasileira da final frente ao Uruguai, um empate, coloca numa situação também difícil, mas não elimina o Brasil, o Brasil teria que vencer a Alemanha por uma diferença superior a dois gols e uma vitória é claro, deixa a seleção brasileira numa excelente posição. Impressionante a solidariedade do torcedor uruguaio com o Brasil, merece um registro numa manhã de um verdadeiro carnaval de mãos dadas por uruguaios e poucos brasileiros que aqui se encontram em relação ao número de argentinos. ... 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 o bate-bola às 10h15 da noite. E durante a transmissão teremos também o Carlos Alberto Silva e o jogador Falcão conversando com vocês. Vamos para o pontapé inicial da partida importantíssima reunindo Argentina e Brasil. Lembrando que até hoje 66 vezes tiveram frente a frente argentinos e brasileiros. 24 vitórias no Brasil, 26 da Argentina. Começa o grande espetáculo. Edevaldo. Dita. Marcado ali por dois. Recebendo a primeira falta cometida pelo jogador Bertone. Oscar. Batista outra vez Oscar. Na zaga lateral esquerda tem Júnior. Zé Sérgio. Já levou a falta de vencidas. Falta cometida por Barbas. Mas o árbitro chama a atenção do jogador da Argentina. preferiu paralisar para evitar o que aconteceu ontem. Terezo. Vai partir do Brasil para o campo de ataque. É o primeiro ataque do Brasil. Tita. 3 da marcação. Bertone. Passou na perna esquerda do Tita. Vai passarela para a cobertura. Costou Tita. Tarantini. Com Renato. Bola desviada. Arremessa para a seleção da Argentina. Devolução. Tarantini. Passarela. Gadego. Sócrates apareceu. Renato. Tentativa para Sócrates. Vai fechando. Sócrates. Melhor o zagueiro sem pra o Galvan. Holguin. Barbas e Cerezo. Apertou Zé Sérgio. Cobertura Oscar. Luizinho. Virou bem. Boa bola tocada para Tita. Por enquanto só dá Brasil. Ainda Tita. Edevaldo. Sócrates na grande área. Pedindo cruzamento. Edevaldo. Tita. Mal na bola Tita. Diego Maradona. Já ganha de Batista. Vai firme para o campo de ataque. Lançamento lá na frente. Carlos abandonou. Está certo. Tocando pela linha de lado. Com arremesso lateral para a equipe da Argentina. Numa bobeada de Batista. No círculo central. Principalmente com a velocidade que tem o Santos. Contra a vante da Argentina. Ramon Dias. Lançamento para Holguin. Ainda Holguin. Barbas. Outra vez Holguin. Tivo do Brasil todo ele colocado na retaguarda. Marcação de dois contra um. Passarela superando no círculo central. Tem colocado Tarantino ali pela zaga lateral esquerda. Ainda Passarela. Galvan. Barbas. Gostou Renato. Holguin. Defesa da Argentina chamando os jogadores de ataque do Brasil. Gattiego. Apenas acompanhando. Passarela. Ardiles. Aperta Sócrates. Ainda Ardiles. Renato também apertou. O Holguin. Zé Sérgio quase toma. Ainda Holguin. E a bola colocada pela linha de lado. O arreleiro. O arreleiro. O arreleiro para a seleção brasileira. Faça um gol de cabeça em 81. Produza mais. Poupe tudo o que puder. É mais do que pneu. É pneu com aço. É pneu aço. Grand Prix S. O pneu aço da Goodyear. Repete. E a cobrança de falta para a seleção brasileira. Descendo o Júnior. Solinho Cerezo. Passou por ali. Batista tem no comando. Sócrates. 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 Cratis. 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 Está impedido. Está impedido. Marca bem o bandeira. Confirma o árbitro Lindemeyer. O braço do empreendimento de Oscar. Luizinho. Solinho Cerezo. É o Brasil que vai se aventurando. E pela meia esquerda Zé Sérgio colocado. Tem Júnior se quiser. Júnior. Lá no comando Sócrates. Renato um pouco escondido. Cerezo. Lançamento para Renato. Tentou desvio de cabeça. Filiol. Marca de 4 minutos 20 segundos. Primeiro tempo. Bom de Videl. Direto. Zero Brasil. Zero Argentina. Tarantini. Maradona. Renato Maradona. Terezo ganha. Terezo ganha. Normal. Lance. Sócrates. Lançamento lá para Zé Sérgio. Editou. Boa jogada de Zé Sérgio. Começa bem o ponteiro brasileiro. Daí Zé Sérgio. Tentou cruzamento. Bateu. Batido. Sobrança brasileira. Oscar vai para a grande área. Vamos acompanhar com muita atenção. Levantou Júnior. Afastou de cabeça a passarela. Edevaldo. Batista. Tarantini. Recuperação para a seleção da Argentina. Ardile. Chega bem Tita. Domina bem para a seleção do Brasil. Edevaldo. Batista. Sócrates. Recomendo um pouco de calma para Batista. Devolução a passarela. Galvan. Tem barbas pela meia direita lá no comando. Ramon Dias. Dias. Três brasileiros fecharam. Ardile. Falta marcada. Já cobrada. Costa Júnior. Renato para a equipe do Brasil. Júnior. Procura se tranquilizar. Terezo por ali. Renato. Tudo de primeira. Para Renato. Foi bem na cabeça da passarela. Terezo no rebote. Bola do Brasil. Batista. Passarela. Entrada dura de passarela sobre Batista. Mais uma entrada duríssima. Todos os jogadores brasileiros partiram para cima do passarela. Mas entrou e acertou Batista no primeiro lance. Cartão amarelo para a passarela. Veja a repetição. Mas foi com tudo sobre o jogador brasileiro. E o árbitro austríaco não quer saber não. Pelo jeito o Batista não é de fazer fita não. É um jogador de uma raça. De uma vontade. Veja aí. Repare de novo o lance. Tire a sua conclusão. Uma entrada desleal do cartão passarela da seleção da Argentina. Na marca de sete minutos. E já tinha problema físico o Batista depois dessa entrada. Mais uma vez. E o Batista ainda sentiu e ainda tentou tirar a perna à direita. Se ele deixa a perna boba. E a torcida do Uruguai agora agressando o Brasil, Brasil, Brasil. Parece que felizmente recuperado o Batista. Cobrança de falta para a seleção do Brasil. Sócrates junto à bola. Filhão no gol. Passou o Edivaldo. Bateu Sócrates. Bateu mal. A melhor defesa é o ataque. Defenda o seu dinheiro aplicando na poupança. Está na hora daquela refrescante Coca-Cola. Abra um sorriso. Coca-Cola dá mais vida ao mundialito. Tocando a bola a equipe da Argentina. Passarela. Ardilhe. Tentou ganhar a tita. Sócrates roubou também. Barbas. Lá vai Toninho Cerezo. Chegou o Batista. Falta marcada. Ali no interior do ciclo central. Cobrança para a Argentina. Cadiego. Passarela. Cadiego. Barbas. Sobra de Renato. Sócrates. Renato. Levou com a mão. Levou com a mão. Paralisou bem o árbitro ao trecho. Cobrou Passarela. Dois na bola. Oscar chamando o Carlos. É uma transmissão da Globo. Direto de Montevideo. Zero Brasil. Zero Argentina. Tita. Recuperação de Gadiego. Maradona. Sai para a barba. Pensando Ramon Dias. Vem no corte foi Júnior. Zé Sérgio pela ponta esquerda. Carregando toda a esperança. Ainda Zé Sérgio. Júnior. Vai bem. Hoje a pauta. Hoje a pauta cometida sobre o lateral esquerdo brasileiro. Vai ficar muito sobrecarregado o Gui. Com o Zé Sérgio e Júnior. Sobrança de falta para o Brasil. Socrates é um jogador bastante alto. É marcado pelo Passarela. Veja bem. E é um jogador que tem uma ótima impulsão. Lá vai Júnior. Lançamento fechado. Virou. Sócrates passou um pouquinho tarde. Tiro de meta para a seleção da Argentina. Cruzamento de Júnior. Bastante fechado. Procurando a segunda trave. Sócrates passou um pouquinho tarde. Passarela. Tarantini. Gadego. Daí para onde está colocado o zagueiro central Galvan. Oleguin. Chegando o Júnior. Melhor alguém. Barbas. Tentativa de lançamento na ponta. É bom para Dias. Bertone fechou lá pela ponta esquel da Maradona na grande área. Oscar. Foi bem o zagueiro central brasileiro. Luizinho. Júnior. Gita. Bola. Bola tocada. Descendo o Júnior pelo comando. Sócrates pelo miolo. E Devaldo na corrida pelo lado direito. O resta desse chega. Não chega não. O arremesso é para a seleção da Argentina. Domínio de Passarela. Gadego. Maradona. Daí com Gadego. Passarela. Domínio de Bertone. E a bola é brasileira. Reclama o Menotti ali no banco, mas a bola é brasileira. Reposição para Edevaldo. Oscar. Está jogando com o quarto zagueiro, Luizinho. Carlos. 11 minutos e 40 segundos. Júnior. Batista saiu ali para receber. Terezo. Luizinho Terezo. Lançamento da Tita. Marcado por três jogadores. Terezo. Boa bola. Zé Sérgio. Vai dando certo. Luizinho. Zé Sérgio. Torcedor gosta. Sócrates. Lançamento seria para Renato. Antecipação de Gadego. Ardiles. Levou a marcação de dois do Brasil. E o Júnior comete a falta. Pediu desculpas ali para Ardiles. Matou lance. Todo time do Brasil pode realmente se posicionar. Cobrança para Gadego. Lançamento a Dias. Bem Luizinho. Barbas. Holguin. Cruzamento travado por dois jogadores. Melhor para Júnior. E ele marcou o empurrão de Toninho Terezo. Marcou o empurrão de Toninho Terezo pela meia-direita. Campo de ataque da seleção da Argentina. Cobrança para Holguin. E é bom lembrar que o Passarela vai para a grande área. Lançamento é para ele. Olha o toque de cabeça de Passarela. E o atual austríaco parece que apanhou na subida de Passarela. Uma falta ou apenas o tiro de meta? Apenas o tiro de meta para o goleiro Carlos. Sai a repetição do lance. Ele cabeceou livre. Oscar. Batista. Vai levando a bola Batista. Lançamento em profundidade para Sócrates. Ganhou do central. Holguin. Zé Sérgio. Tentativa contida. Deu condição legal. O resto sabe se apanha. Não deu certo. Não leva sorte. Mas a jogada foi muito bem realizada por Zé Sérgio. Tiro de meta para a seleção da Argentina. 14 minutos, 15 segundos. Primeiro tempo. Bertone. Chama a atenção de Edevaldo. Está procurando dominar a partir do árbitro. Linemaier. Cobrou Tarantini. Passarela. Galvan. Barbas. Saiu o tiro de barbas. Cruzado, fácil, tranquilo para a retaguarda do Brasil. Não desperdice nada em 81. Ponha na poupança. Nos concessionários Chevrolet, você tem uma verdadeira seleção de carros. Chevette, Opala, Caravan, Marajó e até picape e caminhão. Lançamento de Luizinho. O desvio do zagueiro argentino, a bola é brasileira. Lá vai Zé Sérgio. Terezo. Virou para Batista. Sócrates pela meia direita. Sócrates. Olha a penetração. Que toque de bola. Olha o tiro. Não acontece o primeiro gol do Brasil numa bola desviada quando penetrava Toninho Cerezo. Que jogada ensaiada com Sócrates colocando Cerezo. Um lançamento perfeito, perfeito. Ótima oportunidade. Mas chegou em cima o zagueiro da Argentina. Se não entrava, era o primeiro gol brasileiro. Aos dezesseis minutos do primeiro tempo. Mais uma vez, de um outro ângulo para você observar. A deslocação precisa de Cerezo. E a chegada do zagueiro central, Galvan. Foi no desespero de Galvan que ele acabou se contundindo. Enquanto isso, o Batista também está fora do gramado, sendo medicado. Já recuperado o zagueiro da Argentina, já recuperado. Homem de meio de campo do Brasil, cobrança de escanteio para Tita. Lançamento de Tita para Sócrates. Passarela cabeceando. Toninho Cerezo. Passarela. Aperta Sócrates. Aperta Zé Sérgio. No arremesso lateral para a seleção da Argentina. Devolução para a Holguin. Quantos isso, Galvan? Parece que não está bem, não. Lá vai, Holguin. Luizinho. Oscar. Daí para Carlos. Está certo. Lançamento para as mãos de Carlos para a Júnior. Amortece bem o lateral brasileiro. Fugiu Sócrates. Vai Sócrates. Na disputa com Galvan, a bola acabou tocando por último no brasileiro. O arremesso lateral é da Argentina. Galvan. Passarela. Zero Brasil, zero Argentina. Gadego. Diego Maradona. Batista. Chegou e parou o lance. Sobrança para Gadego. Barbas. Olha a penetração de Holguin. Luizinho. Dominou com muita tranquilidade. Ficou plantado e domina com facilidade para a retaguarda brasileira. Oscar. Batista. Aperta Bertone. Oscar. Carlos. Tentativa agora de saída com Luizinho. Cercado por três. Olha o lançamento feito ali por Maradona. Outra vez, Carlos. Se fica difícil a saída de bola com todo mundo marcando, melhor dar um bico para frente. Oscar. Luizinho. Aperta a marcação. Carlos. Agora sim. Lançamento lá para Sócrates. Tocotita. Solinho Cerezo. Tem Edevaldo ali pela meia direita. Cerezo. Evita bem a Maradona. Daí para Renato. Passarela. Filiol. Filiol. Trinta minutos, trinta segundos do primeiro tempo, zero a zero. Galvan. Júnior bem. Zé Sérgio. Lá vai o ponteiro esquerdo brasileiro. Levou Galvan. Saiu mal o cruzamento. Mas é a segunda vez que ele vai até a linha de fundo e passa com facilidade pelo lateral direito da Argentina. Produza mais, poupe mais, 181 de goleada. Topper. Linha esportiva, categoria profissional. A marca oficial da seleção brasileira de futebol. Solinho Cerezo cometeu falta sobre Maradona. Sobrança para Cadigo. Passarela. Galvan. Cadigo. Maradona. Vai conduzir o Maradona. Lançamento longo. E é bom. Ramon Dias. Saiu para trás. Ninguém por ali. Renato vai chegar. Lançamento perigosíssimo. E o Zé Sérgio levou uma pancada ali na perna direita. E o hábito chama a atenção do jogador Gagego. Cobrança de falta para a seleção do Brasil. Veja mais uma vez a falta cometida sobre o Zé Sérgio. Sócrates. Tentativa tita e pedido. Pedido marcou bem. O bandeira que corta o lado direito. Franz Moura. Cobrando Galvan. Passarela. Arvile. Fora do lance. Apanhou. Chama a atenção do Batista. Cobrança Argentina. Está aí o cartão amarelo para o jogador do Brasil. Um para Passarela, outro para Batista. Não está valendo nada disso. Sobrança para a Olguinha. Agora que se manifestam os torcedores da Argentina. Sócrates. Desenfeitar. Gagego. Tita. De primeira. Renato tem Sócrates. Lançamento é bom impedido. Saiu um pouquinho antes, Zé Sérgio. Impedimento marcou bandeira. Sobrando Galvan. Gagego. Maradona. Boa pinta. Lá vai, Tita. Maradona. Saiu o cruzamento. Oscar. Edevaldo. Bom domínio de Edevaldo para a seleção brasileira. Tita. Renato. Não acompanhava a Tita. Recuperação de Gagego. Barba. Presente para Zé Sérgio. Que presente para Zé Sérgio. Lá vai para a grande área. Tem esquerdo. Bateu. Filho. É que ele estava sozinho. Não dá para ninguém acompanhar. Terezo. Recuperação brasileira. Ainda Terezo. Tem Sócrates na grande área. Lançamento para Sócrates. Filho. Outra vez o goleiro argentino. E a liberdade agora para Maradona. Saiu o lançamento. Luizinho. Bem, bem, Luizinho. Oscar. Júnior. Tita. Batista. Tita. Toca a bola. Seleção do Brasil. Renato pela meia. Sócrates no comando. Lançamento de Tita para Sócrates. Filho. Jogadores do Brasil às vezes sentam jogadas. Pelo alto por causa do sol. Mercurio impedido. Está impedido. 24 minutos. 0 a 0. Tita. Renato. Seria Batista. Batista. Livre Terezo. Júnior vai descendo. Sócrates acima do. Júnior. Para Sócrates. Boa bola. Tem esquerdo. tiro de meta para a seleção da Argentina. O técnico do São Paulo, Carlos Alberto Silva. Conversa com vocês na marca de 24 minutos e 30 segundos. Carlos Alberto. Tem postado o Brasil com boas opções. As mudanças muito boas. Principalmente pelo lado esquerdo. Onde o Socrates procura sempre sair no postado do lateral direito alguém. E eu acho que o Brasil está bem. Já criou duas boas oportunidades de gol. Saiu o pneu de Carlos Alberto Silva. Que estará no passe-bola às 10h15 da noite. Ao lado de Tele Santana. Falcão. Rui Carlos Gosterman. Rantamento de Passarela. Maradona Passarela. Galvan. Ardiles. Foi empurrado pelo Cerezo. Cobrança para o lateral direito. Não. Deixou ali por alguém. É o Guim mesmo. Barba. Júnior. Deu azar. Ardiles. Ramon Dias. Dois na bola. Batista ganha bem para o Brasil. Sai Tita. Renato ali por trás. Edevaldo na direita. Preferiu Edevaldo. Chegou Bertone. Com o braque de Edevaldo. Fale o Cerezo livre. Lá não estava mais. Lá vai Cerezo. Tita. Mal. Bertone. Tarantini. Tarantini. Gadego. Bem Tita. Passarela. Maradona. Sócrates de Maradona. Bem Sócrates. Ainda Sócrates. Tita. Virou bem. Terezo. Júnior. Renato. Falta marcada de Renato sobre o jogador da Argentina. Faça um gol de cabeça em 81. Produza mais. Poupe tudo o que puder. É mais do que pneu. É pneu com aço. É pneu aço. Grand Prix S. O pneu aço da Good Year. Repete. Olha a Argentina. Olha o perigo. Dias descendo. O cara ficou. Bateu. Carlos. Excelente. Excelente. Grande defesa de Carlos. Uma penetração das mais perigosas de Ramon Dias. No mano a mano não fica fácil não. Que defesa do Carlos. Foi o primeiro momento de susto para o Brasil. Terezo. Renato. Edevaldo. Flamengo Terezo. Batista. Virando lá para Júnior. Dá tempo ainda. Júnior. Zé Sérgio. Livre Terezo. Encostando ali. Edevaldo. Chegando bem. Vai para a grande área. Saiu o cruzamento para Sócrates. Renato. Zé Sérgio. Cruzou de primeira. Holguin. Escanteio para o Brasil. Cobrança para o Zé Sérgio. Já autorizou o árbitro. Chegou o Oscar. Já vai para a bola. Lançamento de curva. Olha o rebote com o jogador Ardilhe. Linsinho. Bom corte. Júnior. Batista. Quando o Oscar desce o Batista fica. Terezo. De primeira a Sócrates. Vai com liberdade. Edevaldo. Foge Tita. Boa bola para Tita. Evitou aos dois. Edevaldo. Batendo para o gol. Viriol. 28 minutos. 40 segundos. Primeiro tempo. Montevidéu. Zero para o Brasil. Zero para a Argentina. Maradona. Renato. Renato cometeu a falta. Só que não valeu. Marcou o impedimento de Bertone. Já cobra o Oscar. Tita. Edevaldo vai se aventurando mais. E com isso vai retornando Bertone para a marcação. Tita. Lado esquerdo. Júnior. Zé Sérgio. Lá vai Zé Sérgio. Ganhou do primeiro. Zé Sérgio. Renato. Zé Sérgio. Na tabela. Ainda Zé Sérgio. Vinhão. Reclama o banco do Brasil. E um penal sobre o Zé Sérgio. Saiu o lançamento para a Dias. Oscar. Mas foi muito boa a jogada com o ponteiro esquerdo brasileiro. Veja você com Renato de primeira para o Zé Sérgio. Argentina com barba. Batista Maradona. Levou vantagem Maradona. Olha o perigo. Oscar ficou olhando. Bateu Maradona. Gol. Argentina Maradona. Diego Maradona. Oscar foi voltando. Bateu. Quando o Carlos caiu. A bola acabou batendo na sua mão e entrando. Ele que salvou um gol de Dias. Está certo que está muito perto. Mas de qualquer forma dá a impressão que falhou. E o Batista tentou de tudo ali. Tentou segurar a bola com a mão. Para não deixar o Maradona penetrar. Um para a Argentina. Zero para o Brasil. O Brasil jogando bem até então. Toma o gol. Nova saída brasileira. Sócrates está lá com a bola. Recomendando calma para todo mundo. Na marca dos 29 minutos do primeiro tempo aqui em Buenos Aires. Aqui em Montevideo. Um gol tira a gente até do lugar. Elevaldo. Dita. Olinho Terezo. Tem Júnior. Sócrates. Renato de primeira. A esquerda de periol. Amigo torcedor. Quem poupa tem. Tem uma Coca-Cola geladinha esperando você. Abra um sorriso. Coca-Cola dá mais vida ao mundialito. 31 minutos. 40 segundos. Em Montevideo. 1 a 0. Argentina. Entrou Renato de pó. Mais dura. Falta notada. Sobrou o Arvile. Passarela. Bertone. Sentando a tabela frente de Devaldo. Bertone. Maradona. Porto Tita. Oscar. Cardo. Luizinho. E a bola sai com o arremesso lateral para a seleção da Argentina. Reposição de Olguin Gadego. Passarela. Edevaldo. Como é que falta? Empurrando a Bertone. Sobrança para Tarantini. Arvile. Bertone. Passarela. Tarantini. Falta do Batista. Batista chega até do Arvile e o Artafita. Lá vai Tarantini. Falta sem bola. Agora onde? Na meia esquerda, campo de ataque da seleção da Argentina. O Passarela foi lá chamar atenção do hábito para o Batista. Faltando 12 minutos para terminar o primeiro tempo. 1 a 0, Argentina. Tiro saiu. Torto. A direita de Carlos. Lançamento a Tarantini e o Cerezo. Faz ali o pivô. Sócrates. Júnior. Vai descendo o Júnior. Melhor Olguin. Ganhou bem. Arvile. Pela meia direita tem Ramon Dias. Olha o Maradona. Disse encostou. Boa antecipação de Oscar. Renato. Sócrates. Não tem para quem lançar. Tem que sentar a jogada. Toalinho e o Cerezo agora. Zé Sérgio na ponta esquerda. Zé Sérgio. Vai para o lance individual. Chega tarde, Tita. Melhor Maradona. Abertura até Bertone. Edevaldo. Lá vai Bertone. Olha o dia. Tem Batista. Luizinho. Salvando para a retaguarda brasileira. Batista. Edevaldo. Carlos. 34 minutos, 50 segundos. 1 a 0. Maradona, Argentina na frente. Tita. Chama Júnior. Zé Sérgio. Vai penetrando no Sócrates. Tita acompanha a linha da bola. Zé Sérgio. Renato na grande área. Júnior. Tentativa para Terezo. Tarantini. E a sobra do goleiro, Filiol. Boa bola tocada. Diego Maradona Bertone. Dias fechou também. Cruzamento abafado. Dois homens do Brasil. Batista. Terezo. Incontinente. Lá do lado esquerdo. Renato. Júnior. Doninho Terezo. Edevaldo. Tamal. Ardiles. Maradona. Fugindo pelo lado direito. Barba. Sem marcação. Júnior. Boa bola de Júnior. Renato. Zé Sérgio. Doninho Terezo. Sócrates. Terezo. Edevaldo. Terezo vai para a grande área. Sócrates também é para ele. Matou. Quando ia para o giro. Perdeu o controle Sócrates. Boa jogada do ataque do Brasil. Ardiles. Barba. Ganha bem Júnior para o Brasil. Vai embora Júnior. Tentativa com o Renato. Dominou o Filhol. Saiu bem. Saiu bem Filhol. 37 do primeiro tempo. 1 a 0 Argentina. Passarela. Tarantini. Passarela. Sócrates. Sócrates. De primeira para Renato. Já ganhou de passarela. Tem alguém. Bateu o Renato. Passa a direita. Tiro de meta para a seleção da Argentina. Que em menos de dois minutos sofreu um bocado. Uma boa descida de Renato pela meia direita. Aqui o Sócrates chegou um pouco tarde na grande área. Ele tentou tiro. Viu o canto direito aberto. Cadego. Bertone. Ainda Bertone. Ardilhe. Está impedido. Está impedido. Marca bem ou bandeira. A melhor defesa é o ataque. Depende do seu dinheiro aplicando na poupança. Nos concessionários Chevrolet, você contrata os melhores carros por uma das melhores taxas de financiamento da cidade. Brasil pela direita com Toninho Cerezo. Agora pela esquerda, Júnior. Chegou a lateral, ele ganhou. E queria falta na bola dividida. Filho. Galvão. Tarantini. Passarela. Edevaldo Bertone. Bertone. Bola bastante batista. O Divaldo pode evitar a saída. E evitou. Batista. Evita a marcação de Maradona. Toninho Cerezo. Zé Sérgio lembrado. Lá vai Zé Sérgio. Três jogadores. Um triângulo a sua frente. Zé Sérgio. Foi derrubado. Falta. Nas proximidades da grande área. Vai para a bola Júnior. Sócrates já fez final para ele. Zé Sérgio. Zé Sérgio. Zé Sérgio. Zé Sérgio. Cobrança de falta para o Brasil. Oscar também na grande área. Toninho Cerezo fica na entrada da área. Sócrates é marcado por dois. Passarela Tarantini. Júnior na bola. Lá vai Júnior. Bateu direto. Filhol. Chegando a Tarantini. Daí para Filhol. Cinco minutos para terminar o primeiro tempo. Um a zero. Argentina. Gol de Maradona. Cadigo. Ainda Cadigo. Passarela. Batista. Todo mundo caiu. Batista continua sentindo a perna. Ficou, Elevaldo. Boa jogada de Ramon Dias. Boa jogada de Ramon Dias. Oscar ficou. Luizinho. Luizinho. Chegou na hora certa. E não chega. Edevaldo. Batista. Bola mal lançada para Renato. De presente para Passarela. Tarantini. 41. Bola estourada. Ganhou uma. E Devaldo. Toninho Cerezo. Júnior. Sócrates. Zé Sérgio. Ainda o ponteiro esquerdo brasileiro. Júnior. Sócrates. É que o Cerezo não entrou. O toque de calcranhar foi desconcertante para todo mundo. Até para o jogador Toninho Cerezo. Se entra, ia ficar ele e o goleiro. 41 minutos, 40 segundos. Galvan. Gadego. Gadego. Procura roubar Batista. Gadego. Falta cometida pelo jogador brasileiro Batista. Vai para a bola. O Oliguin. Tem ali Tarantini chegando também. Barbas. Ardiles. Falta do Batista de novo. 1 para a seleção da Argentina. 0 para o Brasil. Vamos acompanhar a cobrança de falta do Ardiles. E depois o Falcão vai conversar com vocês. Vamos observar a cobrança de falta. Daí, Carlos. Passarela junto à bola. É um homem que bate forte. Barreira do Brasil cobrindo o canto esquerdo do goleiro brasileiro. Lá vai Passarela. Autorizado pelo árbitro austríaco. Carlos, bem colocado. Falcão, como você vê esse 1 a 0 Argentina gol de Maradona? Olha, nós estávamos vendo uma partida em que o Brasil jogava melhor. E não tinha aquele poder de penetração, mas jogava melhor que a Argentina. Depois a Argentina fez aquele gol e começou a jogar, tocando a bola mais devagar, com tranquilidade. E com o toque de bola que eles realmente têm. Jogadores bons no ataque, pelo menos que toca a bola com facilidade e a sua insuficiência. Carlos, bom a saída nos pés de Ramon Dias. Mas você esperava o time do Brasil jogando isso? Eu acho que o Brasil está jogando um bom futebol. Está jogando uma equipe que está menos entrosada que a Argentina. A Argentina é campeã mundial com alguns reforços para o Brasil. Olha o Júnior. Para Toninho e o Cerezo. Bateu para o gol. Passa! A direita do goleiro filholo. E o Cerezo se movimentando bem na frente da zaga. Eu acho que o Brasil, até numa movimentação boa no meio campo, a Argentina está deixando o Brasil jogar naquele setor. E, como eu estava dizendo, o Brasil é uma equipe menos entrosada que a Argentina. A Argentina é uma equipe que mantém uma base do Mundial. Consequentemente, uma equipe mais ambientada, mais entrosada. E o Brasil precisa acelerar um pouco mais. Porque a Argentina é desse espaço, mas acaba fechando bem porque tem jogadores fechados. Muito bem. Está aí a cobrança de tiro de meta para a seleção de argentinos. Reservas argentinos. O goleiro Valei, Luque, Valencia, Vantuino e Ocanho. Vai terminar o primeiro tempo aqui no estádio Centenário de Montevideo. E o Falcão estará logo mais no Pate Bola. Com o Tele Santana, Carlos Alberto Silva, o técnico do São Paulo, Rui Carlos Osterman. Analisando Brasil e Argentina. 10h15 da noite. Tarantini. Maradona. Amigo torcedor, quem poupa tem. Topper, linha esportiva, categoria profissional. A marca oficial da seleção brasileira de futebol. Davai, Argentina, com alguém. Ardiles. O árbitro ergue o braço esquerdo e encerra o primeiro tempo no estádio Centenário de Montevideo. Vitória parcial da seleção da Argentina por 1 gol a 0. Gol marcado por... Opa. 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 . . . Vamos para a saída destes 45 minutos decisivos aqui em Montevideo, sai o Brasil. Terezo, ponto de chita, Isidoro, Sócrates, vai Sócrates, Paulo Isidoro, Sócrates, tem Zé Sérgio na dividida, alguém, alguém melhor para a seleção da Argentina. Filho, ó. Galvão, mirando a Passarela, daí para Valência. Enquanto na marcação, três jogadores, Barbas recuou. Passarela, Filhoz. Lá pelo lado esquerdo, justamente Passarela, vai Cerezo na dividida com Valência, melhor Valência. Isidoro, Júnior, boa bola para Paulo Isidoro. Lá vai Paulo Isidoro. Ele com o lateral direito, o olguinho, foi derrubado. A falta favorece a seleção do Brasil, aí pela ponta esquerda, Zé Sérgio ajeitando, Júnior chegando. Cobrando o Júnior. Olha o Isidoro, ganhou, bateu, filho. Sócrates pela linha de fundo, salva a Argentina do gol de empate no Brasil. No primeiro minuto do segundo tempo, quase, quase o Brasil empata. Vai a cobrança do descanteio, Oscar. Tentativa Isidoro. E de Valdo, bateu. Gol! É do Brasil! É do Brasil! E de Valdo para o Brasil! Numa poupa indispensável! Empata a partida no mestrado centenário de Montevideo. Está quase chorando o lateral direito de de Valdo. Veja com que vontade! Filho nem se mexeu! Tudo igual em Montevideo. Um gol de Maradona para a Argentina. Um gol de Ezevaldo para o Brasil. Ardiles. Batista, Tita. Isidoro por ali. O Alguim. Antecipação de Tita. Paulo Isidoro. Vai para a bola. Alguim também. Ficou Batista, Ardiles. Tranquilidade agora para a retaguarda brasileira com o Carlos. E um gol numa hora psicológica das mais importantes. Tem início de partida. Tita. Falta do Barba. Falta cometida pelo jogador da Argentina. Vai para a bola. Tita. Fechou para a Júnior. Lançamento a Paulo Isidoro. Maradona. Dias fugindo o Luizinho. Vai para a bola. Fora do lance. Acerta o árbitro da Áustria. Acerta sim. Houve uma falta sobre o Maradona. Na meia direita, campo de ataque da seleção da Argentina. Começa a se manifestar a pequena torcida do Brasil que está espalhada no estádio Centenário de Montevideo. Grupos de 10, 12, 15 torcedores. Barreira do Brasil cobrindo o canto esquerdo do Carlos. Zé Sérgio por ali. Ele fica exatamente fora da barreira porque se alguém for lançado ele está ali para a marca. Não vai passar ela. É perigo. Por cobertura, Júnior. Afasta bem Zé Sérgio para o Brasil. Vai descendo aí pela ponta esquerda Zé Sérgio. Fregou mal. Barbas. Ardiles. Na dividida ganha Batista. Maradona. Ficou o Luizinho. Lá na ponta para Ramon Dias. Valência penetrando. Tominho e Terence dividindo. Voltou Isidoro. Dias. Barbas. Maradona. Oscar. Falta do Oscar. Falta do Oscar. Toque curto do Maradona já ia de frente para a bola. Outro lance perigoso. Ponto do Brasil. Toca ela descontando a barreira. E a falta que você viu foi líquida clara. Pé na esquerda do Oscar tirou a perna de apoio do Maradona. Com a mão na cintura, Ardiles. Passarela por ali. Lá vai Passarela. Tocou na barreira. Outra vez Passarela. Barbas. Isidoro na marcação. Vai ganhar a posse de bola para a seleção brasileira. Passa um gol de cabeça em 81. Produza mais. Clope tudo o que puder. É mais do que pneu. É pneu com aço. É pneu aço. Grand Prix. E assim o pneu aço da Goodyear. Repete. Lançamento lateral de Carlos para Oscar. Vai para Luizinho. Tem Júnior ali. Luizinho. Lançamento a Júnior. Do arraibes pro lateral para a seleção da Argentina com Barbas. Beleza encostou. Volta Sócrates. Gadego. Aperta Sócrates. Passarela. Galavan. Sócrates. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. Sócrates. Derrubado. Sócrates. A falta marcada. E o Júnior vai chamar a atenção do jogador da Argentina. Só que foi ali atingido. Não está valendo não. Ele já teve problema durante os treinamentos da seleção. E agora pode se complicar. Só que a gente está dizendo para o Júnior e não vê nada não. Cobrança para Zé Sérgio. Deixou para Júnior. Vai arriscar. Terezo por ali. Zé Sérgio passou na ponta esquerda. Debateu o Galvan. Maradona. Inicia o contra-ataque. Lá vai Dias. Põe a bola na ponta esquerda. Maradona fica caído no centro do gramado. Edevaldo na dividida. Mandando pela linha de fundo. Escanteio para a equipe da Argentina. E o hábito agora mostra um cartão amarelo para o Luizinho. Para o Luizinho fora do lance. Que foi o homem que pegou o Maradona sem a bola. E ele deu o tiro de meta para o selecionado brasileiro. Maradona se recuperando do choque do Luizinho. Oscar Acardos. Oito minutos, vinte segundos. Segundo tempo. Um para o Brasil. Gol de Edevaldo. Um para a Argentina. Paulo Isidoro. Sentando pela meia direita. Vai Paulo Isidoro. Ainda Paulo Isidoro. Dois contra ele. Tentou, passou na linha de fundo. Quando ia cruzar, saiu com a bola e tudo. Com muito boa disposição, Paulo Isidoro. Apto marcou a falta. Está certo. Quando ele fugia, queria ganhar na linha de fundo. Ele foi seguro. Muito bem observada a falta pelo árbitro austríaco. Cobrança pela ponta direita. Vai para a grande área. Toninho Cerezo. Oscar também está aí. A cobrança fechada. O toque de cabeça. Bateu na mão do Tarantini. Bateu na mão do Tarantini. O apisima sucumulante normal. Não apitou nada. Tarantini. Observe aí na repetição. Exclusiva que a bola bate na mão do Tarantini. Um apisima em cima do lance. Interpretou como lance casual. Tocando a bola argentina. Vamos para a marca dos 10 minutos do segundo tempo. Ardiles. Barbas. Ardiles. Boa bola mexada. Olha o Dias. Edevaldo. Vai para o lance. Ganha bem. Edevaldo não pode recuar. Aqui o Ardiles estava ali. Daí para Toninho Cerezo. Vai embora, Edevaldo. Tentativa com o Batista. Bola muito longa. E o título ainda foi para o carrinho. Tarantini. Fugiu Maradona no comando. Lançamento para Dias. Júnior. Vai bem com a bola Júnior. Só que entregou mal. Dias. Natiz e Tita ganha o Brasil. Cerezo. Edevaldo. Edevaldo. Procura se tranquilizar. Desceu o argentino. Arremessa brasileiro. Amigo torcedor. Quem poupa, tem. E agora, muito gelo e Coca-Cola à vontade. Abra um sorriso. Coca-Cola dá mais vida ao mundialito. Edevaldo protegeu. Estava entre três jogadores. Oscar. Batista. Oscar. Tentativa na ponta com Tita. Passarela virou. Gadego. Sócrates domina. Olha o Tita fugindo. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. Aparece na hora certa. Barba. A bola enroscou. Nas pernas de Paulo Isidoro. Domínio brasileiro. Paulo Isidoro. Gissa. Paulo Isidoro. Edevaldo terceiro, pro lado direito. Vai levando a marcação de Tarantini. É pra ele. Bastante Tarantini. Recuperação de Passarela. Barba. Maradona. Um a um. Lançamento pra Dias. Oscar. Foi obrigado a tocar pela linha de fundo. Esse canteio pra seleção da Argentina. Deu a impressão que seria envolvida, inclusive, no lançamento de Maradona. Doze minutos no segundo tempo. Cobrança para a Argentina. Ardile. Valencia. Oscar. Barbas. Chegou Cerezo. Olha o Zé Sérgio fugindo. Solinho Cerezo. Boa bola de Zé Sérgio pra Cerezo. Pintou o segundo gol. Saiu o tiro. Cerezo. Cerezo. Filharo. Não sai um gol no Brasil, mas é demais. É demais, Cerezo. Perde um gol feito no estádio centenário de Montevideo. Veja como foi sozinho, com um chance pra fazer o que quiser. Pintar o goleiro, entrar com bola e tudo. Tentativa de Batista para o Brasil. Ainda a Argentina. Recuperou Cerezo. Sai com a bola Oscar. Vai o Brasil. Paulo Isidoro. Sócrates pelo comando. Zé Sérgio na ponta esquerda. Paulo Isidoro bem. Vai bem, Paulo Isidoro. Dominando pela ponta. Sócrates penetrou pelo miolo. Tem o Tita ali. Boa bola pra Tita. Saiu o Brasil. Sócrates pediu. Tita desceu. Três na bola. Melhor para o argentino. Já Diego. Tá ficando um jogo emocionante demais. Holguin. Sócrates ali olhou. Galvan. Passarela. Maradona. Paulo Isidoro, Maradona. Sócrates. Chegou tarde. Barbas. Boa bola pro lateral direito. Alguém. Luizinho. Na antecipação. Luizinho. Daioj. Júnior está descendo pelo lado esquerdo. Paulo Isidoro. De primeira. Edebaldo. Não deu certo. Volta. Procura se recompor. Tita. Boa bola pra Paulo Isidoro. Sem marcação. Chega Barbas. Daí para Edebaldo. Lançamento pra Paulo Isidoro. Ganhou. Tem a impressão que foi puxado. Tem a impressão que foi puxado o jogador brasileiro no interior da grande área da Argentina. Mas a câmara está ali pra registrar tudo isso. Lançamento pra Ramon Dias. Batista. Luta bem Batista. Ganha Batista. Luizinho. Jogo franco. Jogo aberto. Júnior. Oscar. 1x1 é o placar aqui em mão de Lidl. Edebaldo. Sócrates. Oscar. Ainda Oscar. Ficou um pouco esquecido do lado esquerdo do Brasil com o Zé Sérgio. Soninho Cerezo. Sócrates passou pra receber. Júnior se quiser. Boa bola, Júnior. Júnior. Ainda Júnior. Sócrates. Vai invadir. Não vale mais. Não vale mais nada. Impedido, Sócrates. A melhor defesa é o ataque. Descendo o seu dinheiro aplicando na poupança. A jogada é ter opções. Nos concessionários Chevrolet, você encontra a mais completa linha de automóveis do Brasil. É o goleiro Carlos da seleção brasileira agora, chamando o Zé Sérgio pela ponta esquerda. Júnior. 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 Pode virar o jogo. Boa visão. O Zé Sérgio. O Zé Sérgio. O Zé Sérgio. O Zé Sérgio. As 10h15 da noite, você terá como seus convidados Rui Carlos Osterman, Carlos Alberto Silva, técnico do São Paulo Futebol Clube. O jogador Falcão, Celê Santana. É o bate-bola às 10h15. Ardiles. Lançamento é bom. Oscar Dias. Maradona. Oscar. Que jogada do Oscar. E agora a falta que ele cometeu. Mas o Oscar fechou o Maradona na hora exata. Sobrança de falta para a seleção da Argentina. Carlos preocupado aí no gol. Levantando o Tarantini. É do Carlos. Com a mão. Foi com a mão. Foi com a mão do Pacarela. E o Oscar sentado no interior da Grande Ara. Está pedindo ali o massagista nocaute. Já que foi uma água. Um gelo no rosto. E parece que ele foi atingido involuntariamente pelo Diego Maradona. O ato não dá nada. Não deixa entrar. E a bola tem que rolar. Júnior. Carlos. Júnior. Conduzindo pelo Biolo. Maradona ficou parado. Reservio. O Paulo Isidoro. Construção de Paulo Isidoro. 18 minutos e 10 segundos. Um a um. Ardiles. Três argentinos. Oscar. Carlos. Está na direita para Edevaldo. E primeira. Dita. Recuperação de Ramon Dias. Maradona fica na meia direita esperando o lançamento de Barbas. Luizinho. Dominou bem. Ainda Luizinho. Sócrates. Partista. Daí Tita. Bom lance. Descita na primeira bola. Na segunda não. Recupera. Argentina. Ardiles. Oscar. Ganhou de Maradona. Paulo Isidoro. Mal lançado. Tarantini. Lá vai Tarantini. Dias pela meia esquerda. Edevaldo com Dias. Ainda Dias. Saiu o cruzamento. Carlos. Tocou de lado, Carlos. E agora sai bem. Parece que o torcedor brasileiro saiu nessa segunda vez com ele esticando e esticando. 19 minutos e 30 segundos. Observe a repetição do lance. O lance. Conduzindo o Brasil, Toninho Cerezo. Júnior. Ganhou do primeiro. Sócrates. Está impedido. A linha de zaga da Argentina avançou toda. Pegou Sócrates totalmente impedido. Não desperdice nada em 81. Ponha na poupança. Topper. Linha esportiva. Categoria profissional. A marca oficial da seleção brasileira de futebol. Toninho Cerezo. Zé Sérgio. Iniciando a corrida pela ponta esquerda. Sócrates vai lá pela meia direita. Zé Sérgio. Levando a dois. Saiu o cruzamento. Não vale mais. A bola tinha saído também. Lançamento fora da grandeada. Meu goleiro filhado. Barbas. 21 minutos. Segundo tempo. 1 a 1. Barbas. Valência. Júnior. Põe na bola. Ganhou bem. Fita. Daí para Edevaldo. Lá vai Edevaldo. Fita para a tabela. Maradona. Ele telegrafou muito. Valência Arvile. Pô, Liguinho. 22. Barbas. Fechou Toninho Cerezo. Toma a bola para o Brasil. Daí a Carlos. Oscar. Toninho Cerezo. Júnior. Cerezo. Júnior. Isidoro para Júnior. Quase foi de passarela. Cardigo. Batista bem na marcação. Paulo Isidoro. Sócrates. Batista. Tita. Terezo. Edevaldo. Olha o Maradona. O dia está impedido. O Maradona tem que prender. Esse não está impedido, não. Olha o Carlos. Está aí Valência. Olha o perigo na trave. A sorte ajuda o Brasil. E o Oscar coloca para fora. A sorte ajudou o Brasil nesse lance. Quando o Oscar fechou e a bola foi atirada contra a trave. Está contundido o goleiro Carlos do Brasil. Vamos ver se tem quantos estão para continuar. João Leite já no aquecimento. Mais uma vez o lance para você. Não estava impedido, não. Valência penetrou bem. Ele cruza para o dia. Tem muito mais condição para a feitura do gol da Argentina. Vamos ver. Vamos ver. Vai entrar João Leite no gol do Brasil. Uma saída que foi bastante arrojada do Carlos. Foi a mão esquerda. O Torneio Lulasmar aí segurando com muito cuidado. E entrando o João Leite na meta brasileira. Faça um gol de cabeça em 81. Produza mais. Ouve tudo o que puder. É mais do que pneu. É pneu com aço. É pneu aço. Grand Prix Acio. O pneu aço da Godilhar. Repete. Vai ser reiniciada a partida. João Leite no gol do Brasil. Parece que foi sério o problema com o Carlos na mão. Porque ele está sendo levado direto para o raio-x. Claro que marca uma falta que favorece a seleção da Argentina. Maradona vai para a bola. João Leite está frio. Esse que é o problema. Aqui é o Maradona. Paulo Isidoro tirou. Zé Sérgio com o passarela. Paulo Isidoro. Luizinho. Isidoro. Domingos Terezo, Júnior. Virando o mal na direita para a fita, Júnior. Maradona. E bola para o Dias. Saiu o João Leite. Dias errou. Com o gol aberto, tocou para fora, perde a Argentina o segundo gol. Outro erro de marcação da retaguarda brasileira. É que ele deu um toque muito aberto. E não conseguiu marcar o segundo gol da Argentina exatamente aos 25 minutos do segundo tempo. Sobrando o tiro de meta, João Leite. Luizinho. Batista. Luizinho. Júnior. Jogado individual de Júnior. Toninho Terezo. Ardiles na marcação. E não houve nada. Perdeu uma bola importante. Olha o Oscar chegando. Falta marcada. O Brasil joga mal nesses últimos cinco minutos. Luizinho. Vai para João Leite. Vai se tranquilizar. Parece que está indo do calo. Está indo tranquilizando toda a retaguarda brasileira. Edevaldo. Paulo Isidoro. Um a um. Sócrates. Terezo. Sócrates. Versérgio Júnior. Sócrates. Boa bola. Toninho Terezo. Sócrates penetrando. Terezo. Quatro jogadores argentinos. Júnior. Batista. Desgraça. Bola para a Argentina. Olgui. Galvan. Bastarela. 27 e 30. Boa bola para Olgui. Cobertura de Batista. João Leite. Muito pouco explorado no segundo tempo. O ponteiro esquerdo. Zé Sérgio. E também recebe uma forte marcação pelo lado direito. O Barbas é o primeiro homem de combate. Segundo. Lateral direito. O Júnior. Zé Sérgio. Procurando o jogo. Júnior. Sócrates. Edevaldo. Paulo Luiz Vigoro. Edevaldo. Bastarela. Ardiles. Chamando ele pela direita o jogador Barbas. Vem do carrinho Júnior. Posse de bola para a seleção da Argentina. Vamos, Rodrigo! Lançamento de Olgui. Galvan. Já digo. Vem do carrinho Júnior. Terceiro Valencia. Júnior. Tentativa com Gita. Solinho Cerencio. Gita. Bem pedido. Pedido Maradona marcou Badeira. Vem do carrinho Júnior. Vem do carrinho Júnior. Vem do carrinho Júnior. Tem a impressão que a bola foi colocada para o Maradona pelo próprio jogador brasileiro. Que nem não tem impedimento nenhum. Luizinho. 29 e 30. 15 minutos e 30 para terminar 1 a 1 Brasil e Argentina. Tanto é para Sócrates. Sócrates. Falta do brasileiro. Arvides. Oleguin. Zé Sérgio. Galvan. Capitão da Argentina. Passarela. E aí. Passa. Jardívo. Oscar. Tomando o João Leite. É um jogo dos mais nervosos. E todo mundo agora com muito cuidado. Entramos na faixa crítica da partida. 30 minutos. Sem tomar um gol. Aí está riscada a perder o jogo. Edevaldo. Consumou pau a Tarantini. Aliás, a Paulista de Jorge deu a Tarantini. Ganhou Sócrates. E não foi nada. Luizinho Ramon Dias. Lá vai Ramon Dias. Luizinho. Estampeio da Argentina pela ponta direita. Sobrança para Dias. Lançamento fechado. Flamingo Cerezo cortou. Outra vez Cerezo. Paulo Isidoro. Não se acatar que ninguém está conduzindo lentamente. Sócrates vai passando ali pelo bombado. Lançamento para Sócrates. Tita. Edevaldo. Tita, Paulo Isidoro. Já vai Paulo Isidoro. Valência nele. O arremesso lateral para a seleção do Brasil. Lançamento de Tita. Edevaldo. Virou para Júnior. Batista. Luizinho cortou. Ainda Luizinho. Zé Sérgio. Maradona, Zé Sérgio. Melhor Maradona. Ainda Maradona. Oscar. Zé Sérgio. Falta. Falta de barba. Maradona. Maradona. Júnior. Maradona. Batista. Batista. Chutou mal. Batista. Olha a confusão que ele arrumou. Ramon Dias. Em três brasileiros. Oscar. Vai marcar jogo perigoso. Vai marcar o de instrução do interior da grande área. Maradona. Maradona. Marcou destrução no interior da Grande Área do Brasil, o árbitro austríaco Linnemeyer. Com uma bola mal passada pelo Batista. Já foi realmente para começar a falta. São dois lances para a Argentina no interior da Grande Área. 33 minutos do segundo tempo com o placar de 1 a 1 no estádio Centenário de Montevideo. O Itamirou ali para o banco, parece que ele queria substituir o Batista, só que o Brasil não pode substituir mais ninguém. Bom, tem que marcar todo mundo na Grande Área. Barreira por ali, Dias. A bola vai ser colocada na entrada da Grande Área, não tem nenhum brasileiro na entrada da Grande Área. Está o Gadego ali chegando. Paulo Isidoro não quer sair perto da bola. Já autorizou a cobrança. Passarela. Chamou a atenção do Passarela. Autorizou de novo. Passarela que não cobra. Bola Isidoro, que não sai dali também. Canteio da Argentina. 34 minutos, 30 segundos. 1 a 1 em Montevideo. 1 a 1 em Montevideo. A melhor defesa é o ataque, descendo o seu dinheiro, aplicando na poupança. Não esqueça aquela Coca-Cola deliciosa no congelador, Ben. Abra um sorriso. Coca-Cola dá mais vida ao mundialito. O TV Santana ali está pedindo para o Paulo Isidoro fazer alguma coisa. Ele conversou com o Sócrates. Já disse, tem para reforçar mais a minha câncer do Brasil. Porque o Batista não tem a mínima condição física. E o Sócrates foi saber do Terê quem é que recua. Está recuperado o João Leite. 9 minutos para terminar. 1 a 1. Júnior. Luizinho. Outra vez para Júnior. Lançamento para Toninho Cerezo. O Bandeira não deu condição, deu agora. Impedido. Impedimento de Toninho Cerezo. Cobrando o impedimento, Galvan. O Liguinho. Ainda o Liguinho. Barbas. Gadego. Maradona. O Legisoro acompanha. Falta. Falta de Terezo sobre Maradona. Vai para Cobrança, Caminha ou Passarela. Barbas. Valência. Luizinho tirou. José Sérgio. Sentando o Sócrates. Boa bola de Sócrates. Paulo Isidoro pelo comando. Antigua para ele. Está aí Paulo Isidoro. Contra três da Argentina. Fica difícil. Fica difícil. Garantini. Colocou para fora. Errou. Errou. Bola de Graça para a Seleção Brasileira. Júnior. 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 Isidoro. Batista. Fora do lance. Pega uma falta de Barbas. Isidoro. Júnior. 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 Tita. Ainda Tita. Solinho Cerezo bateu o pilhão. Maradona. Valência. Barbas. Gadego. Espoi Ardiles. Garantini. Dias. Ardiles. Dias. Cruzamento errado. Tiro de meta para o Brasil. A melhor defesa é o ataque. Descendo o seu dinheiro. Aplicando na poupança. Nos concessionários Chevrolet. Você.